Fala galera, beleza? Videozinho hoje falando um pouco sobre uma coisa que muita gente faz e pouca gente fala, que é uma das funções do Paradiddle, que consiste nos improvisos você variar as acentuações, passando da mão direita para a mão esquerda e variando assim no meio dos improvisos, e consiste basicamente quando você está fazendo uma constância de semicolcheia, por exemplo, quando você vai trocar a acentuação, você dá o toque duplo e vira, e aí entra o Paradiddle. Então a gente começa pelo Paradiddle, né, normal, sendo a acentuação na C mínima, ou seja, na cabeça do tempo. Mas por exemplo, existem outros tipos de Paradiddle, se eu quiser fazer a acentuação somente no 1 e no 3, e aí eu vou trocando entre mão direita e esquerda, e para isso eu uso o Paradiddle. Mas vou fazer primeiro sem o Paradiddle, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então percebe que aqui ó, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou seja, no primeiro tempo eu fiz somente toques simples, no segundo tempo eu fiz o paradido para poder trocar para a mão esquerda da acentuação, e aí já cai aqui no 3. Então, 1, 2, 3, 4. Deu para entender? E aí eu posso ir variando isso de acordo com os improvisos que eu quero fazer. Sempre que eu vou pensar assim, ao invés de pensar uma coisa mecânica, vocês pensam sempre uma coisa mais instintiva. Sempre que você quiser trocar o assento de mão, você dá um toque duplo antes. Então... E aí 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 Então é isso aí. Valeu!